Então fala aí, galerinha, do PerfectXire, feliz 2024, ano virado, primeira build de cocô do ano, tá bom? E lembrando que essa build aqui é uma build que me surpreendeu. Vou postar aí no comentário pra eu procurar a build de Mouse Chief Death Wish com o novo Espectro Dark Marionete. Gente, e que build fantástica, tá? Realmente, gente, band de gente dela, velho, uma Divine, a cinco Divine, tá, gente? A gente fez, assim, milagre mesmo, é realmente uma build fantástica e ela tá rodando muito tranquilo agora na Liga Affliction, tá? Existem outras variantes, tá, que a gente já conhece aí com Stone Golem, mas essa liga agora trouxe coisas que são muito interessantes e a gente pode aproveitar das mecânicas na Liga Affliction jogando com essa build aqui então, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma gameplay dela, só pra vocês poderem ter uma noção. Cemitério bem tranquilo, T16 sem nada, cadáver, tá bom? Na hora da Clear nós vamos usar o Berect Respite, porque ele vai aplicar uma... Ele vai aplicar uma... O Ignite vai dar Spread. E aí nós vamos usar o Convocation no nosso botão de andar, tá bom? E aí ele vai trazendo os Specs pra gente e vocês vão ver umas coisas bem engraçadas, tá bom? Ela é uma build um tanto quanto papel, mas eu acho que ela tá desempenhando muito legal, tá? Então você pode andar, os Spectros vão vindo e você só vai estourando os Spectros conforme eles vão ficando perto de você. Tá vendo? Aí o Ignite da Elementalista vai fazendo com que tudo ande, tá? Então aí é uma build de um botão só, tá gente? Você só anda e ele vai... E você vai estourando os corpos. Obviamente, vai potando, né gente? Vai andando, vai potando, vai andando, vai potando e tal. Eu tô andando assim meio rando aqui, tá? É uma build que, cara, porra... Eu achei que o Single Target dela tá muito bom, tipo assim, um 8 de 10. A Clear dela tá um 7 de 10. A sobrevivência dela vai depender um pouco aí de gameplay de você, tá bom? Eu achei que a sobrevivência dela tá decente, tá? Não vou falar que é uma sobrevivência, meu Deus, poggers. Tem como melhorar as camadas defensivas dela, tá? Mas eu achei que tá muito ok, tá? Você pode ver que eu tô andando. É só você não ficar parado, tá gente? Você não pode ficar parado. Tipo assim, você vai parar pra pegar um loot. Primeiro mata todo mundo que tá perto de você e depois você volta pra pegar o loot e tal. Vocês puderam ver, ó... O Ignite com o Berek Respite vai espalhando os bichos pra mais longe, tá? Então fica bem, 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 bem tranquilo mesmo, tá? Aí você vai chegar ali no boss. Você vai ativar a sua Malevolence que tá na Blessing. Vai ativar a sua Arcanist e vai peidar duas vezes em cima do boss. Então ativa a Malevolence. Ativa a sua Brand e peida duas vezes. Um, dois. Pronto, tá dead. Tá? Isso daí é o que tá acontecendo, tá bom? E aí é uma build que tá bem legal. Eu vou explicar todas as interações que rolam em torno dessa build. Vou deixar guias pra vocês, tá gente? Existem algumas pessoas que tão jogando como Prototype, Kawaii Sorrow. Tem algumas outras pessoas que tão jogando com essa build. Ela tá passando bem embaixo do radar, tá? Mas é uma build, gente, que tá... A performance dela é excepcional, tá? E aí eu vou falar os conceitos gerais, falar da minha gear, falar do que a gente tá usando aqui. E o porquê que essa Liga Friction tá trazendo tantas coisas interessantes pra essa tabela, tá bom? Então vamos lá. O item corda build é o Mal of Mischief, tá? Essa carta dessa aí, você só consegue pegar ele por carta, mas ele vai trazer uma skill que chama Death Wish, tá? E aí se você passar o mouse em cima da Death Wish, ele fala que é uma skill de Channeling que você vai segurando. Conforme você segura, ele vai marcando os seus minions e depois na hora que você solta, ele estoura os seus minions, tá? Aplicando aí um dano. E aí nós usamos o espectro Perfect Marionette, tá? Que é o espectro agora da Liga Friction. Por que o espectro Perfect Marionette? Porque eles revivem sozinhos. Então é simplesmente pelo fato de você clicar, ó, ele vai revivendo, tá? Então você não precisa fazer mais nada. É só você comprar três ou quatro, dependendo aí da sua árvore. E você vai conseguir, tá? Andar com ele e sair estourando ele. O Perfect Marionette, além dele reviver sozinho, gente, ele aplica um Scorch no inimigo, tá? E o Scorch faz com que o inimigo tome mais dano elemental, tá? Como o nosso dano tá muito alto, então ele toma um dano elemental muito alto. E o Ignite muito alto porque nós somos elementalista, tá? A única coisa que a gente precisa fazer a partir daí, gente, é só escalonar a vida desses espectros. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse escalonamento. Como que a gente tá escalonando a vida do Dark Marionette? Principalmente por causa da armadura Pragmatisme, tá? A armadura Pragmatisme, ele fala que... Gemas colocadas nesse item ganham 12 levels, tá? E você perde dois levels por gemas colocadas soquetadas. Então são 12. Se você colocar seis gemas, ela vira uma armadura level zero, tá? Mas aqui a gente faz uma paradinha bem interessante. A gente usa uma gema de Raise Spectre junto com uma gema de Minion Life. Se você tiver uma Empower level 4, ok, tá? Se você não tiver uma gema de Empower level 4, tá? É melhor nem usar. Você pode jogar simplesmente com esses links aqui. Aí seu espectro fica level 30, tá? Minha espectro é level 21. A minha armadura, ela é mais um, né? Então ela pega aí level 30. E aí se você colocar uma Empower level 4 numa armadura mais um, você ganha mais dois levels, beleza? Então aqui a gente pega muita vida porque o nosso espectro vira level 30. Outro local que a gente pega muita vida pra espectro, gente, é na Bitter Bind, tá? E ali tá escrito que todos os seus espectros têm de 50 a 100% em Crazy Life, tá? Então você tem que pegar um Roll bom, tá, gente? Tenta pegar um Roll aí de 95 mais. Tenta pegar um Roll aí com 95 mais. Então a gente vai ter muita vida por causa da Pragmatism, porque tá aumentando o level do espectro. A gente tem muita vida por causa da Bitter Bind, que também tá aumentando a vida do espectro, tá? E aí nós vamos pegar mais vida dentro da nossa árvore de passivas. Então, gente, é só isso, tá? Acabou, tá? É a Mal Shift. Aí a gente vai colocar aqui a Awakening Burning... Pode ser uma Burning Damage normal, tá, gente? Awakening Burning Damage, Cruelty, Awakening Unbound Diamonds, pode ser a normal, e uma Infusionen Shundering. A gente vai segurar o botão pra pegar os quatro, estourar. Segurar o botão pra pegar os quatro, segurar. E na hora que a gente tá fazendo o Clear, a gente só vai apertando e eles vão explodindo e vão morrendo, tá? E aí o Ignite, o Ignite Proliferation da Elementalista, o Berek Respite, vai passando choque pros inimigos, fazendo com que a nossa Clear fique bem legal. Na hora que você for matar um Boss, troca pra réplica da Ember Wake, tá? Boss difícil, gente. Olha, nem Guardião eu troquei. Teve uma hora que eu fui fazer uma Uber Maven e eu esqueci de trocar e eu matei a Uber Maven, tá? E eu matei a Uber Maven com o Berek mesmo. Mas aí a gente viu que o DPS assim tava bom, mas não tava aquele negócio. Mas na hora que você colocar a réplica da Ember Wake, você vai perceber que o DPS vai ficar bem, bem, bem interessante, tá bom? E aí o resto dos equipamentos, gente, são mais opcionais, tá? Então você pode trocar o resto dos equipamentos, mas a gente fez um setup aqui que ficou bem interessante, tá bom? Então assim, luva. Luva rara, o mais importante aqui é Vida, Resistência e Supress. E aí você grafita no Eldritch, Currency, Exposure e Damage Overtime, tá? Se também não der, tá, gente? Só Vida e Resistência aí já tá ok, beleza? Sinto, tá? A gente colocou Vida e Resistência, se você conseguir colocar algum atributo, ok. Mas aí eu peguei o Energy Shield por Nearby Enemies, tá? E aquele sinto que tava lá na minha Detonate Dead, tá bom? E aí a gente ganha um pouquinho mais de Energy Shield quando a gente tá perto de um Boss. Mas eu vou falar pra você, gente, faz diferença nenhuma, tá? Você pode chegar ali, não vai faltar mana nunca, tá bom? Aqui nós temos uma bota, tá? Essa bota aqui também é reaproveitada, mas o mais importante que você tem que ter nessa bota aqui é Supress e o Avoid Being Shocked, tá? O Avoid Being Shocked, gente, a gente utiliza porque nós estamos fazendo o combo da Storm Shroud que eu já ensinei pra vocês, tá? Avoid Shocked embaixo, Avoid Shocked em cima, 100% de Avoid Shock, tá? Quando a gente colocar Storm Shroud, ele fala Modificadores para Chance de Avoid Shocked e também funciona para outros Avoids elementais. Então, se eu tenho 100% de Avoid Shocked aqui, a hora que eu colocar a Storm Shroud, eu também vou ficar imune, né? A Void, né? Eu vou desviar de Ignite, Chill, Freeze, entre outras coisas, tá bom? Isso daqui faz com que fique bem legal um pouquinho da nossa camada de sobrevivência, tá? É Anel, tá, gente? Anel eu peguei Causa Existim, peguei Destreza, que era a coisa que tava me faltando. Se tiver faltando força, gente, tenta fazer com força, tenta fazer com Causa, tá? O anel é bem livre, mas eu resolvi pegar os atributos que estavam me faltando nesse anel. Colar. Totalmente livre também, tá, gente? Você pode colocar diversas coisas aqui, pode até trocar pra colares únicos, tá? Defiance Destiny, Ashes, tá? Mas eu achei que um colar raro, ele supriu a necessidade que eu tinha ali de algumas coisas. E eu coloquei o Anoimant do Divine Judgment, tá? Que é esse Anoimant aqui no canto. Fala com a Sister Cassia, pega os óleos marrom, azul calcinha e o óleo preto. E você pode colocar o Divine Judgment aqui pra aumentar o nosso Elemental Damage, tá bom? Garra. Garra também, armas podem ser bem abertas, você pode fazer uma Wand mais dois, você pode fazer outras coisas. Mas a Scorch é a mais barata que tem, tá? De cinco causas aí, não tem nenhum roll que você precisa se preocupar. Porque o roll que a gente precisa é... Aumento e redução pra Minion Damage também afeta o seu personagem em 150% do seu valor, tá? Então a gente ganha um pouco mais de dano de Minion Damage por causa dela, tá? Isso daqui é mais do que o suficiente pra gente não precisar gastar cor em si com mais nada, tá? Isso daqui já é ok, beleza? A capacete que a gente tá usando é a Malshift, tá? Roll também não tem, pega com o máximo de vida que der aí e tá de boa, tá bom? É só isso que a gente precisa, tá? Sobre gemas, tá? O setup de Arcanist Brand junto com Flamability, Elemental Weakness e Flam Surge pra aplicar o nosso Exposure. Chega num boss, tá gente? Boss é um bicho raro, só se não nem solta, tá? Aqui na bota eu tô usando Haste, Tempest Shield e Determination. Então a nossa camada defensiva fica só mesmo na Determination e no Tempest Shield, que não vai fazer muita coisa, mas é uma camada defensiva. Às vezes você pode bloquear um ataque aí e isso daí já é mais do que bom, tá bom? Aqui no nosso anel eu tô usando Convocation, tá gente? Porque aí eu coloco no meu botão de andar e sai andando. Na hora de matar um boss, é bom você tirar o Convocation, tá? Porque você quer que os minions vão pra cima do boss pra você poder chanelar e explodir, tá? Senão você vai ficar puxando eles toda hora e aí é meio cagadinho, tá bom? Mas isso só na hora de você matar um Pinnacle. E em mapa normal, gente, esquece, só ir pra frente, tá bom? Aqui eu tô usando uma Malevolence ligada a uma Divine Blessing, então eu ativo de vez em quando, tá bom? Na hora de matar um boss. E um Flamedash mesmo pra me movimentar. Se você quiser usar Shield Charge, gente, pode usar Shield Charge, tá? Eu tenho um combo aqui de Shield Charge que eu nem uso, tá? Mas se você quiser ir de Shield Charge, pode ir, tá bom? Não tem problema nenhum. Se você quiser trazer um combo de Immortal Call, Mountain Shell também, ou Mountain Shell e Casting Jamais Taken, ou Immortal Call e Casting Jamais Taken também, fique bem tranquilo, tá bom? E aí as gemas aqui é Burning Damage, Cruelty, Unbound e Infusilm. Então segura o dedo, solta, segura o dedo, solta, segura o dedo, solta, segura o dedo, solta, tá? E aí se você quiser trazer aqui no link principal, Raise Spectre, Minion Life. E se você quiser trazer uma Empower Level 4, tá? Você vai ganhar mais um pouquinho de Level de Spectre, tá bom? Level 3 não adianta, ela fica 2 menos 2. Você ganha 2 da Empower, mas perde 2 da Armadura. Se você pegar uma Empower Level 4, você vai ganhar 3 da Empower e perde 2. Então você ganha 1 Level. Se for uma Armadura mais 1, a sua Empower vira Level 5, tá? E aí ela dá 4 Levels, então você ganha 4 e perde 2 da Armadura, tá? Então ok, tá bom? Mas não tem nenhuma necessidade de ter Empower. A gente fez vários testes sem Empower e ficou ok. Tá bom? Então gente, resumidamente falando pra vocês. A única coisa que vocês precisam ter é a Maw of Mischief. E o resto do equipamento, qualquer coisa você pode trocar. A única coisa que você não pode trocar é a réplica do Ember Wake, tá? Lembrando que a gente use o Beraic pra Clear. E a réplica do Ember Wake pra matar algum tipo de Boss Hard, tá bom? Senão você pode trocar bem tranquilo. E é isso aí gente, não tem segredo nenhum, tá bom? Aqui na nossa árvore aqui nós estamos usando o Shaper of the Flames pra hits. Always Ignite, All Damage Can Ignite. 25% More Damage pra Ignite. Perfeito pra builds de Ignite, tá? Master Mod pra aplicar Exposure. Heart of Destruction pra ganhar Convergente. Sempre quando você hitar o inimigo único você ganha 30% More Elemental Damage. E aqui abaixa o Off Element pra gente ter o Primordial, tá? Que é uma camada defensiva bem interessante, tá bom? Na Ascensão Nova nada de muito especial. Gente, Supress, tá? 25% de força, 25% de força e inteligência porque tava me faltando força, tá? Se você quiser trazer um setup com Golem, se você quiser trazer um setup com Minions, tá? Pra você ativar aquele Onslaff, tá? Mas acabou que nem deu pra me ativar porque eu só tenho 4 Spectre, beleza? Aqui mesmo é crítico se você não critou recentemente. Isso ajuda a gente a ativar o nosso Elemental Overload, tá bom? E é isso, beleza? Dá pra trocar qualquer coisa desse Charme se você quiser. Vamos falar um pouquinho sobre essa árvore aqui então. O que nós temos nessa árvore? Eu modifiquei ela da Detonate Dead, mas teve poucas modificações, tá bom? Saímos por aqui, pegamos Vida, pegamos Mana e Vida aqui, pegamos Destreza e Força aqui embaixo. Pegamos aqui Minion Life. Vimos aqui pela direita, pegamos mais Minion Life e pegamos Convocation pra puxar o Convocation pra perto da gente. Pegamos Ignite Faster. Vimos aqui pela direita, peguei Elder e Battery pra gastar Energy Shield no lugar da minha mana. Vim aqui, peguei Efeito de Aura. Peguei Master de Increase, Efeito de Dano, né? Por Aura que a gente tá afetando a gente. Peguei meu setup de Double Curse pra poder aplicar Flammability e Elemental Weakness. Vim aqui pra baixo, peguei Vida. Vim aqui, peguei Supress, Supress Lucky, já que eu não consegui capar o meu Supress, tá? Meu Supress tá em 74, tá bom? Vim pra cá e peguei mais Dano Elemental, beleza? Aqui pela esquerda aqui, coloquei a Timeless Duel com High Templar a vários, tá? Com mais 2 de All Resistance pra gente poder pegar o Power Purpose, tá, gente? É um pouquinho mais de armadura, tá? Se você não quiser usar Amelian Antifafe, gente, pode tirar, tá, gente? Não tem problema nenhum, ela não tá fazendo nada. Só mesmo dando um pouco mais de armadura pra gente, tá bom? Passando aqui pela esquerda aqui. Peguei o Breath of Flames. Aqui Fire Master pra aplicar mais Exposure de Fire. Peguei Vida aqui, peguei Master de Vida aqui no canto. Vim aqui pela esquerda. Passei aqui por cima, peguei mais um Spectro. Então, minha Gema de Espectro tem 3. E mais a Death Atuniment, você tem 4, tá bom? Aqui tá o setup da nossa Defiled Forces, que eu expliquei no vídeo da Detonate Dead pra vocês. Quando você aplicar o Ignite Forte no inimigo, você solta a Brand e ele vai ficar dando Refresh, né? Atualizando aquele Ignite Forte, tá bom? Então, resumidamente, você solta, vai soltando a Brand e vai estourando. Vai soltando a Brand e vai estourando. Vai soltando a Brand e vai estourando. E o inimigo vai morrer, porque ela vai ficar dando, atualizando a sua Curse. Aqui eu tô com o meu combo do Storm Shroud pra mim ficar imune a Elemental Ailments. Aqui embaixo eu tenho o Overload. Quando eu critar, meu crítico não tem dano, eu ganho 40% more da Elemental Damage, tá? Aqui eu tenho o Damage Overtime. Aqui Destreza, porque tava faltando, não consegui arrumar. Vim aqui pela esquerda aqui, coloquei aqui Regen de Undilife por Uncapped, Fire e Resistance. Peguei Vida aqui do lado, peguei Aura aqui e Manifiance aqui embaixo, tá bom? Passei aqui pela lateral, peguei mais Minion Damage, Minion Life aqui. Não tem por que não pegar, tá bom? Vim aqui pelo lado aqui, coloquei aqui uma The Witch Was Taken, tá? Então é o seguinte, essa The Witch Was Taken, gente, é o Areva, tá? Se você quiser colocar aí, pode colocar, porque eu realmente nem tirei da minha Build, tá? Ela te dá o Chance to Cover Hard Unic Enemies em Nash, tá? Isso daqui faz com que o inimigo tome mais Fire e Damage quando ativa, tá bom? Então eu achei que fica bem legal, tá? Mas se não quiser, não precisa usar também não, tá bom? Vim aqui por baixo aqui, peguei Vida, vim por aqui, peguei mais Vida pra Minion, tá? E aqui na Master eu coloquei mais Vida pra Minion, tá bom? Então assim, gente, a base da Build é essa daí, tá? Ela é uma Build assim, bem Solo Self-Found, se você quiser tá jogando. Dá pra formar essas cartinhas em cemitério, tipo assim, o filtro nosso nem mostra essa cartinha de tão ruim que esse Elmo, mas nessa Build ela encaixou perfeito, tá, gente? É a Mal of Mischef com Perfect Dark Marionette, tá, gente? E esse Minion dá muito dano, tá bom? Se vocês quiserem craftar esses itens aqui parecidos com o meu, eu vou falar aqui bem rapidinho pra vocês, tá? Se você quiser comprar o Spectro, você vai precisar comprar 4 Spectro, tá bom? Esse é o Dark Marionette, tá? É o Perfect Dark Marionette, tem que ser o perfeito, tá? Ele tá girando em torno de 40, 50 calças, você vai precisar comprar 4 se você tiver 4 Spectros, tá? Não tem como usar no The Secret. É Corpos da Liga, tá? Você tem que comprar de 1 em 1. Mas lembre-se, depois que você comprou uma vez, gente, não se preocupem mais, tá? É uma vez só que você precisa comprar. Só toma cuidado se você vai trocar de Ascensão ou fazer alguma coisa, porque aí o Spectro some, tá? Dentro do seu Hideout, gente, é sossegado. Por exemplo, tá? Se eu quiser... Ah, tirei meu colar. Os Spectros caem. Eles caem todo no chão do seu Hideout. Então você pode sumonar eles aqui ainda, tá? Toma só cuidado pra não usar aí alguma coisa que explode corpo, tá? Sei lá, trigger, tá? Alguma coisa, senão você tá lascado. Aí vai perder os Spectros, tá? Então não tem problema em tirar eles ali no seu Hideout. A gente também não saia do Hideout, tá? Busie eles aqui dentro, tá bom? Senão eles não ficam salvos, beleza? E aí você pode tirar, colocar ali, aí fica bem cegado. E a gameplay é aquilo que eu comentei com vocês, gente. Quando você está no mapa, é só você ir andando e estourando o corpo. Andando e estourando o corpo. Andando e estourando o corpo, tá? Se você fizer desse jeito que eu mostrei pra vocês aqui, vai dar tudo certo, tá, gente? E aí é aquele negócio que eu falo, tá? E aí no final do vídeo eu comento mais um pouquinho pra vocês, tá bom? O Dark Marionette tá aqui, né? Perfect Dark Marionette. É só você pesquisar aqui e fica tranquilo pra você, tá bom? Se você quiser tentar craftar algumas coisas parecidas com a minha, gente, tipo assim, é o Areva, tá? Eu vou mostrar aqui só pra mostrar, tá? Nesse caso aqui dessa luva, você vai comprar uma luva com suppress fraturado e vai ficar jogando uma essência de alguma resistência que você queira, tá? Então, por exemplo, você está precisando de resistência de caos, tá? Você pode usar Envy, tá? Fica usando Envy, ó, caiu aqui caos e força, que são duas coisas que a gente precisa. Você pode ficar soltando aqui até você conseguir pegar outra resistência que você queira alto, tipo assim, tá bom? E aí é aquele que eu comentei, gente, se cair vida, cair armadura, cair alguma coisa boa, a gente pode fechar por aí mesmo, tá? Não tem problema nenhum. É uma luva super, super, super simples de craftar, tá? É só você ter um pouquinho de sorte de acertar alguma coisa interessante, tá vendo assim, ó? Aí você crafta uma vida e tá fechado, tá bom? Sobre essa parte aqui de cima, no vermelho tá o Fire Damage Over Time Multiplier e no azul tá o Exposure. Isso aqui é Eldritch Currency, tá? Lembrando que a menor, ele dá menos Fire Damage Over Time. A maior dá mais Fire Damage Over Time se cair o Fire Damage Over Time, tá? No meu caso aqui, gente, eu peguei os mais básicos que tinha, tá? Você pega aqui a Lesser aqui, ó, fica spamando até cair, tá? O atributo que você quer. Pega o menor aqui da azul e fica spamando até cair o atributo que você quer, tá bom? As chances deles são bem parecidas, né? Mais spam mesmo, tá? Até cair os atributos que você quer. Aí você pode craftar a vida, pode brincar, pode fazer, tá bom? A bota. A bota aqui é um pouquinho mais complicada se você quiser fazer a bota do Avoid Shock. Eu já ensinei em outros vídeos pra vocês, mas eu quero deixar como recordação aqui, tá bom? Então, o que você vai ter que fazer aqui, gente, é pegar uma bota fraturada com Spell Suppress, obviamente, tá? Se você quiser Suppress, tá? E aí você vai pegar a essência de Torment, tá? Tirum. E você vai ficar spamando a essência de Torment, tá? Até você conseguir pegar aí uma resistência e uma Void. Desse jeito aqui que caiu, tá vendo? Ele caiu a Void e caiu uma resistência. Lembrando que Fire, Code ou Lightning você pode trocar na Harvest, tá? Então, caiu o Code, mas não precisava de Fire. É só botar na bancada da Hortcraft e da Harvest e pedir pra trocar Code pra Fire, Fire pra Code, Code pra Lightning. Tanto faz, é só trocar. Só Caos que não tem como trocar, tá bom? Mas isso daqui garantiu pra gente o Avoid Shock, tá? Como ele deixou os nossos prefixos, um prefixo aberto, você pode dar um sufixos cannot be changed, tá? Ó, duas Divine, e aí você vai soltar uma Vele de Caos, tá bom? Vai soltar uma Vele de Caos e torcer pra não cair nada ruim ali, tá bom? E aí ele vai colocar um Vele de Prefixo, você pode dar um Vele e na maior parte das vezes vai cair um movimento Speed bom, tá? Nesse caso aqui não precisa ser o Tile, gente. Pode ser qualquer um, tá? E aí depois você pode craftar uma vida e termina por ali mesmo, tá bom? E aí aquele negócio, por que a gente usou o Avoid Shocked? Porque aqui em cima nós vamos ter que craftar no Siren Exarge um Avoid Shocked também, de pelo menos 41%. Pra pegar isso daqui no Siren Exarge, gente, nós vamos ter que usar a Zelda Esticul. E se eu não me engano o Tier 4, a gente pode começar com a Greater, tá? Porque essas duas estão super caras, tá? E aí você pode dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver aqui, do Siren Exarge, o Chancito Avoid Shocked, tá? Ele tem que ser Tier 4, tá? Então se você for usar a Greater, você vai ter que dar uma upada nela. Então como é que você vai fazer? Você vai soltar aqui, até você conseguir pegar o Avoid Shocked, tá vendo aqui? É o Avoid Frozen, tá? Até você conseguir pegar o Avoid Shocked, lembrando que essa currency tá meio cara, tá? 1 pra 45, nesse momento, 24 dias de liga, 2023, tá vendo? Avoid Shocked. Aí você pode usar uma Orb of Conflict, tá? A Orb of Conflict faz o quê? Ela aumenta o Tier de uma e diminui a outra, tá bom? Então nesse caso aqui, se ele acertar o Avoid Shocked, ele vai virar 41, tá? E ele vai tirar aquele Code, tá vendo? Aí você pode soltar uma Blessing, 41 mais 59, 100%, fecha por aí. Se ele errar, ele vai upar esse Extra Code e vai diminuir o Avoid Shocked, tá? Deu sorte aqui de novo. Olha lá, tá vendo? Ele diminuiu. Aí você pode começar de novo aqui. Por quê, gente? Porque Grand tá caro. Muito caro. Tipo assim, é 10, sei lá, 15 pra uma Divine. Tá muito caro. E as suas chances não são muito legais aqui, tá? Então assim, eu tentaria pela Greater e tentaria uma Orb of Conflict, caso você queira estar tentando fazer esse combinho aqui. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma batalha do Uber Cirrus. Uma batalha completa, bem tranquilo, bem smooth, tá? DPS mais do que o suficiente pra você poder dar uma risada aí então. Aí você pega o quarto na árvore. Bé, 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 a câmera! Bé, 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 bé. velho, ele me empurrou pra cima. Ah, ah, não vai dar. Objeção! Eu vi que o espectro tava comigo. Ah, fuck. até aqui ok o problema é agora e a arena de escambar aqui já era ver se acabou a batalha tá por isso que eu acho que aqui seria interessante trazer os esqueletos mas bora lá vamos ver e ele vai passar no meio desse tornado ainda ele vai passar no meio do tornado e ficou complicado eu acho que eu posso pegar você aqui não não deu não não deu não puta que pariu velho que cara chato velho sai do tornado seu corno eu não vou sair desse tornado build de merda build de merda build de cagado ai eu te pego em velho ai se eu te pego ai se eu te pego em velho e é isso aqui ó e é isso aqui ó e aí 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 e como vocês puderam ver gente ele então com ali um meteoro a um laserzinho alguma coisa básica mais depressa saber está fantástica isso sem lembrar que eu esqueci de ligar minha malevolência lá dentro tá gente então você poderia ter muito mais dano se se você fizer tudo certinho tá mas gente build fantástica no bud gente cara tá fora do radar tá rodando aí desde o terceiro quarto dia de liga desde quando o pessoal achou o dark marionete tá aí pessoal começou a testar essas variantes e essa build tá fantástica a gente dá para você fazer para você clear tem versão de magic find eu vou deixar o link na referência para vocês da pesquisa da mal e você vai ver que tem um monte de variante tá essa daqui é apenas uma das variantes tem versão para clear tem versão mais tanque tem versão para mapper tem versão para magic find é uma build assim que eu não vou falar que ela é o round né porque o round é uma build só que faz tudo né essa daqui você teria que trabalhar algumas coisas nela você vai ter que mudar uma armadura vai ter que mudar um escudo vai ter que mudar um pouco da árvore tá mas gente pelo por esse preço gente tipo assim de putz cara tem merrecas aí gente é sério é tirando a luva e a bota que eu craftei né então assim não é obrigatória só vida e resistência vida e resistência tá é sério gente bereque é cinco caos a réplica do ember wake é com o perfeito é uma divine com o cagado é sei lá 20 caos 30 caos tá é essa armadura aqui com mais um eu paguei sem caos tá mas você pode pegar uma versão normal aí com 10 20 caos tranquilo lembrando que ela só precisa ter dois link uma em power caso você queira terceiro link tá anel aqui peguei no chão cagadão tá com causa existência aí mas não precisa ser a só que você pode colocar aqui aqui ó o convocation tá não tem problema nenhum tá gente é bitterbind acho que eu paguei 20 caos nele com 96 de vida a mal chifre putz eu tentei comprar um corrompido com lite com alguma coisa mas não tinha nada eu paguei 10 causas aqui se ela tá mal barato tá é a escorde nem se fala gente você vai o spawn 50 cara não era para conseguir comprar uma dessa aqui porque ele custa cinco caos e ninguém vende tá é bem baratinho mesmo tá é a time eles aqui é matar mas que eu reaproveitei mas não precisa como eu falei para vocês tá é só mesmo a cerejinha a which that was taken tá se você conseguir pegar a gente só com cover e qualquer coisa que dê para você já tá ok e se você não tiver band de nem usa tá gente pode usar outra coisa qualquer aí tá é eu acho que é só isso que tem de dia eu aqui até mais para o churro tá bom daqui corrompido que eu paguei 20 caos tá tá baratérrima a storm shrouds a temporada tá bom e aí aquilo lá tá então resumo para vocês gente a única coisa que vocês precisam é a mal of mischief o perfect dark marionete tá gente colocar as gemas e sair andando e explodir no corpo tá eu sei pode ter alguns problemas aí tá ó é Pantheon gente é o areva você pode usar o soft the brand King para não tomar stun pode usar o Aberra para você o chão é lava pode trocar para o aracalys se você tiver morrendo para a degen se você achar que tá faltando poção pode trocar por rilasta tá então assim Pantheon gente vocês usa de acordo com vocês quiser se vocês achar que é solares e lunares também pode é porque eu não gosto de ficar tomando stun tá gente toda hora aí eu gosto muito do Brian King mas Pantheon vocês podem trocar mexer alterar fazer trocar mexe do jeito que você achar que você achar que é mais interessante para sua build tá gente é só então raze Spectre perfect dark marionete escala a vida do perfect dark marionete pega mal chifre e conquiste o mundo feliz 2024 aí com uma buildzinha para vocês lembrando que eu vou deixar esse pobre na referência eu já não gastei cinco divine tá gente tá bem barato mesmo é lembrando do que vocês quiserem craftar aí no meio do caminho de vocês tá bom e a gente vai andando por aí então na referência tem uma playlist ali com várias variantes escolhe uma que você achar que é interessante adapta transcenda e vá para frente tá bom muito obrigado gente e até uma próxima falou